Naquele pique seguindo o fluxo Na direção da buceta Mas vou te dar-lhe um papo reto É pau no cu do mu Deus prostituto Deus prostituto Para de cá ô mulher Deixa de gracinha DJ vai arrancar tua calcinha e quebra Para de cá ô mulher Deixa de gracinha DJ vai arrancar tua calcinha e quebra Vem a cruz é pro seu 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 Naquele pique seguindo o fluxo Na direção da buceta 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 Mas vou te dar-lhe um papo reto É pau no cu do mu Deus prostituto Deus prostituto Para de cá ô mulher Deixa de gracinha DJ vai vai arrancar tua calcinha e quebra Para de cá ô mulher Deixa de gracinha DJ vai vai arrancar tua calcinha e quebra Vem a cruz é pro seu 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 Vem a cruz é pro seu